E aí, bom dia garupeiro, garupeira do canal, vem na garupa! 30 de março de 2018, um sol meio tímido aqui em Toledo, aqui no Paraná Vim com a minha magrela aqui pra gravar esse vídeo aí Que eu não gosto muito de gravar em casa, gosto de gravar mais no ar livre Como você viu no título aí, eu dei a minha primeira entrevista da minha vida Lá pro Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter Ficou uma entrevista bem legal, pra você que gosta de viagem de moto aí Quer fazer sua primeira viagem, você vai curtir bastante a entrevista Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Aproveitar esse feriadão que você tá de folga aí, vai lá e assista a entrevista que ficou bem legal Os outros dois recados Galera, por favor, curtam a página do Vem na Garupa lá no Facebook Estamos apenas com 120 curtidas lá, por falta da minha divulgação também A página apenas estava na descrição dos vídeos aí Então só os mais curiosos que sabiam da página Mas agora vai lá e curta a página no Facebook Porque tem algumas coisas que eu não consigo colocar aqui no YouTube Eu coloco lá na página, tem vez que até em primeira mão Essa entrevista minha eu já tinha colocado lá desde o dia que saiu E outra coisa, essa semana eu criei o Instagram do Vem na Garupa Ainda vai ficar meio offline lá, não vou postar nada Mas se você já quiser ir lá no Instagram e seguir a gente lá também Arroba Vem na Garupa Você já começa a seguir lá o Vem na Garupa no Instagram Beleza? Estes são os recados rápidos aí de hoje Um bom feriado aí pra todos vocês Uma feliz Páscoa pra você e pra sua família aí E domingo tem vídeo, em 10 horas da manhã Nosso último vídeo lá de Prudentópolis Beleza? Falou, um abraço, sucesso e tchau, tchau! Tchau!